Oi, pessoinhas! Tudo bem com vocês? Eu sou a Luísa, trazendo mais um vídeo aqui pro canal. E, gente, no vídeo de hoje eu vim trazer um vídeo muito legal pra vocês, um tutorial muito bom, que é como melhorar a qualidade da sua foto em um site. No caso, seria o melhor site pra você melhorar a qualidade das suas fotos. Já fiz esse vídeo pra vocês, porém, eu mostrava o Remini, e ele tem que fazer muito passo a passo só pra você melhorar a sua qualidade da foto, ou ele muda muito os traços da foto, sabe? Ele altera totalmente. E não é isso que a gente quer, gente, só que é uma qualidade melhor. Então, eu achei um site muito bom e vim compartilhar com vocês. Bom, gente, eu descobri esse site porque eu fui melhorar a qualidade de duas fotos pra uma amiga minha, e aí eu encontrei, e tipo, muito bom. Vocês vão fazer o seguinte, entrar no Google e clicar em melhorar a qualidade da foto, logo em seguinte vai aparecer esse primeiro link aqui, ele, as duas primeiras tentativas são grátis e você não tem que se cadastrar. Se você quiser continuar usando, você tem que cadastrar e assinar o prêmio pra você pagar de mês em mês. Bom, você pode usar as primeiras duas vezes e depois não usar mais, né? Porque não é essa a intenção, tipo, a gente não quer assinar um prêmio pra poder continuar melhorando a qualidade, né? Já o segundo link, a gente vai estar entrando nele, que é esse aqui de baixo. É esse aqui, tá, gente? É que eu falei um e cliquei no outro sem querer. Ele tem sim, gente, o aplicativo na Play Store aqui, disponível na Google Play, porém, aqui vai ter que carregar a imagem e aí você pega a sua foto. E, gente, você vai ver a diferença. Olha, com a qualidade ruim e com a qualidade melhorada. A gente tá vendo que já dá uma diferença grande? Se a qualidade da foto estiver muito ruim, você vai perceber a diferença, sabe? É só você clicar aqui, ó, baixar a imagem e pronto, vai estar lá na sua galeria. Talvez, quando você clicar em baixar a imagem, vai aparecer iniciar a sessão. Aí você escolhe qual forma você quer continuar, se cadastra e pronto, gente. É só continuar usando normalmente. Ou se quiser também, pode estar instalando o aplicativo, que também é uma boa forma. E aí você decide como que você quer fazer, enfim. Bom, gente, fiz umas alterações aqui no canal, tá? Assis são os últimos vídeos que eu postei, foram muito pedidos por vocês. Eu tô trazendo todos que vocês estão me pedindo. Inclusive, deixa a sugestão de vídeo aí nos comentários que eu tô trazendo pra vocês, tá? Ativa as notificações do canal pra não perder nenhum vídeo. Porque tem vezes que o YouTube não notifica, então ativa o sininho e entra sempre no canal pra ver se eu postei algum vídeo novo, tá? Me segue no meu Instagram e no meu TikTok, que o link tá aqui embaixo na descrição. Eu sou muito ativa no meu Insta. O link tá aqui e também tá no sobre do canal, tá? Então foi isso, espero que tenha ajudado vocês. De coração, espero que vocês gostem muito. Um beijo a muito vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau!